O governo administra mal e a gente é que tem que pagar essa conta. O Alain Silva aqui pelo Facebook está concordando aqui com isso. O grupo é governo perdulário e a população pacata dá nisso. Má administração e aumento de impostos. Até quando o Brasil vai aguentar isso? Os argumentos do Quiroga são absolutamente corretos, tecnicamente embasados, mas eu confio mais em que a gente discuta aumento de impostos quando estiver esgotada a chance de otimização da máquina administrativa. Para não cansar os nossos telespectadores, vou dar um exemplo. A presidente viaja ao exterior, leva uma equipe gigantesca, que não seria necessário, e ao invés de se hospedar na embaixada, onde há mecanismo para isso, ela se hospeda num hotel de luxo, reserva metade do hotel para os seus assessores. Na minha cabeça de contribuinte, ela deveria se hospedar na embaixada e os assessores da segunda linha, do segundo time, em hotéis menos luxuosos. Isso seria valorizar o fato que eu vou de janeiro a abril pagando impostos para o governo. Este mesmo governo que se hospeda em hotéis de luxo, de extremo luxo no exterior, como agora em Paris, por exemplo. 900 pessoas foram. 900 pessoas, fundamental. Para contribuir para o clima, bastaria ter levado apenas 9. O clima ficaria muito melhor na discussão em Paris do que 900. Queimaria menos querosene dos aviões. Bem, este mesmo governo que leva 900 pessoas a Paris em hotel de luxo, está cortando a verba do Itamaraty até nos setores essenciais. Como eu vou acreditar que esse governo precisa mais dinheiro? Como é que eu vou aumentar a mesada de um filho que está usando para drogas? É essa a minha reflexão, não de tributarista, mas de contribuinte. É isso aí.